E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Evelyn e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livrinho aqui Aconselhando uns aos outros, oito maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja do Eddie Welch E na última semana nós fizemos, nós terminamos um clube de leitura com ele e foi um período assim muito bom Em que nós pudemos realmente fazer uma autoanálise e ver como nós temos falhado, como nós temos sido negligentes quanto ao corpo de Cristo Quanto à comunhão e nós podemos melhorar isso com pequenas atitudes diárias e esse livro realmente é muito, muito bom E eu já fico aqui a minha indicação pra vocês e também pra que vocês leiam ele em grupo Que vocês indiquem na igreja de vocês pra que vocês possam ler Eu acredito que ele vai enriquecer muito a vida de vocês como comunidade, como irmãos em Cristo E a essa altura eu acredito que você já esteja inscrito no canal, certo? Se não, você aperta nesse botãozinho aqui, é de graça, não paga nada Ainda ajuda que esse conteúdo chegue também em outras pessoas, tá bom? Então deixa também o seu like, pessoal, muito youtuber E esse livro, já no comecinho o Ed Welch vai falar sobre como muitas vezes nós somos negligentes em relação ao cuidado uns dos outros E que nós somos chamados pra cuidar do coração, pra cuidar da alma uns dos outros Só que muitas vezes a gente já tem tantos problemas e a gente pensa como é que eu vou ajudar outra pessoa, né? Ou eu já tenho tanto pecado, já tenho a minha luta contra o pecado, como é que eu vou ajudar outra pessoa a lutar contra o pecado, né? E muitas vezes a gente se tranca assim mesmo, se coloca assim numa bolha, né? Ficar olhando unicamente pro nosso umbigo e esquece que nós não somos sozinhos, né? Nós não fomos feitos pra andar sozinhos Nós somos feitos pra andar em comunidade uns com os outros Nós somos membros do corpo de Cristo, né? Nós temos uns aos outros E assim como o dedo tá grudado na mão, que tá grudado no antebraço e assim sucessivamente Nós precisamos uns dos outros, né? Uma interdependência entre os membros, né? Então assim, nós devemos ser interdependentes uns dos outros Como membros do corpo de Cristo Pra que o corpo do Senhor, né? Pra que a comunidade dos santos seja fortalecida Pra que haja comunhão, né? E logo no começo ele fala uma coisa bem interessante a respeito disso Que eu queria ler pra vocês Ele fala, né? Que, ó Ao que parece, o Senhor se agrada de usar pessoas comuns Mediante atos de amor supostamente comuns Para que sejam os principais colaboradores no amadurecimento de seu povo Se você confia em Jesus e não em si mesmo E se sente fraco e desqualificado Então você está qualificado Então você foi chamado Porque é isso Nós precisamos uns dos outros Não há ninguém perfeito, né? Muitas vezes, por exemplo, a questão do aconselhamento Nós delegamos unicamente ao pastor Ou alguém que na igreja fez um curso de aconselhamento bíblico, né? Um conselheiro bíblico Só que o pastor e o conselheiro bíblico Também precisam de cuidado Eles também precisam de ajuda Entende? Todos somos membros uns dos outros Cada um recebeu um dom Cada um recebeu funções diferentes, né? Assim como a mão tem uma função e o pé tem outra Mas ambos caminham juntos, né? Fazem parte de uma unidade E antes da gente começar a falar dos capítulos do livro Eu queria ler pra vocês um capítulo Um texto, né? Que eu gosto muito É um dos meus preferidos Que é uma oração de Jesus por seus discípulos Está lá em João capítulo 17 A partir do versículo 20 Vou ler essa partezinha pra vocês, né? Em que Jesus nos mostra realmente, né? Como é importante a comunhão Como é importante que nós entendamos Que nós somos um Nós somos um E nós temos um elo perfeito Que nos une Que é Cristo Ele diz o seguinte, ó Jesus orando pelos seus discípulos Só que não apenas pelos discípulos daquele tempo, né? Ele estende a oração a nós também Aqueles que no futuro iriam crer que Somos nós Veja Eu não rogo somente por estes Mas também por aqueles que Pela sua palavra Hão de crer em mim Para que todos sejam um Como tu, ó Pai O és em mim E eu em ti Que também eles sejam um em nós Para que o mundo creia Que tu me enviaste E eu deles a glória Que em mim me deste Para que sejam um Como nós somos um Eu neles E tu em mim Para que eles sejam perfeitos em unidade E para que o mundo conheça Que tu me enviastes a mim E que tens amado a eles Como me tens amado a mim Olha que linda essa passagem Jesus orando por nós E falando da beleza da unidade E como a unidade, né? O corpo de Cristo Espelha a unidade que há É entre Deus e seu filho Nós, nós espelhamos o amor Entre Deus e o filho Mas também nós testemunhamos Aquilo que o Senhor fez por nós Nós testemunhamos que Deus Se fez carne e habitou entre nós E nos trouxe vida Nos trouxe esperança Nós testemunhamos para o mundo O amor do Pai para conosco Vê a seriedade E a beleza de tudo isso Então, o autor, né? Ele vai falar Vai separar, né? Essa forma como nós podemos Ter esses relacionamentos saudáveis Para que haja um fortalecimento Um fortalecimento do corpo de Cristo Um fortalecimento da comunidade dos santos Ele separa esse livro em oito lições E que oito lições preciosas A primeira lição É que Esse cuidado Esse auxílio Deve ser com toda humildade Como assim, Evelyn? Nós precisamos Nós precisamos Entender e perceber O quão nós somos Carentes de cuidado O quanto nós precisamos Do Senhor E dos nossos irmãos Nós não somos autossuficientes Muitas vezes nós achamos que somos Mas nós não somos E ele fala aqui uma coisa interessante Que a sabedoria O auxílio Deve vir depois da humildade A humildade deve preceder tudo isso Porque senão nós vamos ser orgulhosos E nós não vamos ajudar Simplesmente porque O amor de Deus Superabundou nas nossas vidas E nós vamos cuidar dos nossos irmãos Não A gente vai cuidar dos nossos irmãos Porque nós somos bons Né? Porque ele precisa de cuidado Mas a gente não precisa Nós somos autossuficientes Nós somos muito bondosos E vamos ajudar o nosso irmão Vê? Nosso ego se enche Nós achamos que nós somos Muita coisa Né? E nós esquecemos Que assim como todos os irmãos Nós precisamos uns dos outros E nós precisamos de Cristo E a humildade vai nos conduzir A oração Né? O resultado de uma vida de humildade Desse reconhecimento De que nós precisamos do Senhor E dos nossos irmãos Vai nos levar a oração Nós vamos clamar a Deus por ajuda Mas também vamos clamar Clamar não É pedir aos nossos irmãos Por ajuda Né? Então É... Estar lutando contra algum pecado Pode Tem alguém pra te ajudar Né? Primeiramente Deus Mas também o auxílio Dos nossos irmãos Né? Existem pecados Né? Que são É... Muito difíceis De lutar sozinhos Na verdade todos são Né? Mas existem alguns Que precisam de um cuidado Ainda maior E nós precisamos Dos nossos irmãos Nós precisamos É... De ter alguém pra prestar conta De ter alguém pra que nos acompanhe E de muitas vezes estar Olhe É... Como está? Né? Como você está? Ou então Quando a gente vai e fala Que caiu mais uma vez Aquele irmão vem e chega Olha Medita nessa passagem aqui Ou aquele irmão vem Vamos orar juntos Sabe? Esse auxílio Esse pegar na mão E elevar a Cristo Por outro lado Nós nos sentimos Muito orgulhosos Pra confessar Aos nossos irmãos Aquilo que nós estamos passando Ou aquilo Ou aquele pecado Que nós estamos lutando Porque o que é? Que o irmão vai pensar de mim Né? Então A gente precisa Ser vulnerável E pedir ajuda É... Algum... Logo quando a gente começou A ler esse livro No clube de leitura Eu fiz uma enquete No Twitter No Instagram E no Telegram Perguntando se As pessoas Costumavam pedir oração Né? Eram três opções Se elas pediam Frequentemente oração Se dependia da situação Ou se elas preferiam Deixar entre elas e Deus E digam qual foi A resposta que mais saiu Deixar entre elas e Deus E veja Isso é muito problemático Porque como eu falei Anteriormente Existem situações Que a gente precisa Desse cuidado Então Nós precisamos Deixar o nosso orgulho De lado E nos deixar Ser vulnerável A segunda lição Ele vai falar Sobre a importância E a necessidade Que nós temos De nos aproximar Das pessoas Muitas vezes Muitas vezes Como a gente já falou No começo A gente se tranca Assim na nossa bolha E tá tudo certo Ou então Nosso grupo seleto De pessoas E deixamos Aquela irmã Que Né? Não, chegou agora Deixa ali Não, vamos A essas pessoas Vamos buscar Nos relacionar Com elas Receber Nos aproximar E ele fala aqui Que assim como Deus se aproximou De nós Nós precisamos Nos aproximar Das pessoas E muitas vezes Nós temos muito isso De olhar Vixe, não fui com a cara Nem conhece Nem conhece E a gente já Já fecha assim Uma barreira Já coloca assim Um muro Né? E esses muros Devem ser quebrados Porque nós somos Filhos de Deus E nós precisamos Né? É Fortalecer As nossas relações Né? Deus se aproxima de nós Nós nos aproximamos De pessoas E ele fala mais Deus nos ouve E nós vamos Ouvir pessoas Não simplesmente Nos aproximar Delas Mas nos importar Com aquilo Que elas estão Falando A terceira lição Ele diz que Nós precisamos Conhecer o coração Das pessoas É O coração É um lugar Que é um pouco Mais difícil De ser acessado Né? Então pra que a gente Acesse o coração Da pessoa É preciso haver Uma certa confiança E aí ele diz Que existem Três desejos Né? Existe o desejo Natural O desejo Moral E o desejo Por Deus Então por exemplo Nos desejos naturais Nós vamos saber Né? Os desejos Vamos saber Os sonhos Os projetos De alguém Então se alguém Começa a nos contar Isso Nós estamos acessando Assim uma superfíciezinha Do coração Daquela pessoa Os desejos morais Já são um pouco Já são um pouco Já são um pouco mais profundos Nós vamos entender Nós vamos ver Por exemplo Como aquela pessoa Tem esse sentido Como está aquele coração É um coração Que está humilde É um coração Que está contrito Ou é um coração Que está orgulhoso Sabe? Então vai mais Na profundidade De como a gente Se sente De como a gente Está lidando Com as circunstâncias E como o nosso coração Está reagindo a isso Então Essa é a questão Dos desejos morais Existe um pouco mais De tempo De confiança Para que a gente Comece a acessar E que as pessoas Comecem a acessar Isso no nosso coração Só que essa deve ser Uma preocupação nossa Nós devemos Nos preocupar Com os nossos amigos E com as pessoas Que nós estamos Nos aproximamos Em tentar Conhecer O coração dela Para que nós possamos Oferecer o auxílio Necessário E ele diz aqui Que a nossa direção moral Se fundamenta No Senhor Né? Essa questão Do desejo Por Deus E não se Não Não é sobre Apenas quebrar A lei de Deus Ou obedecê-la Mas que tudo Que nós fazemos É em referência Ao Senhor E ele diz o seguinte Quando violamos Sua lei Desenoramos Seu nome E nos apartamos Dele Quando amamos Aos outros Honramos E o amamos Quando sentimos Medo Precisamos Conhecê-lo E conhecer Mais sua presença Profundamente Quando nos iramos Viramos as costas Para ele E vivemos Para nossos desejos Acima de tudo mais Enfim Ele vai fazendo Uma relação Dos nossos desejos Morais Com o nosso desejo Por Deus Porque nós vivemos Diante do Senhor E aí ele vai dizer Também Sobre essa questão Da gente conhecer O coração das pessoas Que a gente precisa Se alegrar Com as alegrias Que a gente precisa Se entristecer Com as tristezas Da pessoa E realmente Se importar Com os nossos irmãos E a quarta lição É conheça as influências Decisivas O que seria isso? É a gente A gente se aproxima Da pessoa A gente conhece O coração da pessoa A gente vai Começar a perceber Que existem situações Que vão fazer Aquela pessoa Ficar irada Existem situações Em que sua fé Vai se enfraquecer E isso é bom Que a gente conheça Porque a gente também vai Além do auxílio As outras pessoas Nós também vamos entender Que isso pode acontecer Pode não Isso vai acontecer Conosco também Então nós precisamos conhecer O que é que nos influencia Para nos deixar Irados Ou o que é que nos influencia Para que a gente Peque contra o Senhor Peque contra o nosso irmão É muito importante isso Porque a gente vai saber Lidar com tudo isso A gente vai ver O que a palavra de Deus Nos fala Sobre isso Sabe E o que é que influencia O nosso corpo Muitas vezes Ele vai influenciar Então a pessoa Que está com a enfermidade Essa enfermidade Pode influenciar Em sua alma Em seu coração Uma outra influência É os nossos relacionamentos A forma como Nós nos relacionamos Com as pessoas E então Vai haver situações Que nós vamos ser decepcionados E nosso coração Vai reagir De uma forma A isso Vai haver outra situação Em que nós seremos amados Cuidar do nosso coração Vai agir De outra forma A isso Entende? Então existem influências Internas e externas Que vão nos fazer Com que Vão fazer com que Nós nos acheguemos A Deus Ou com que nós Nos afastemos Do Senhor A quinta lição É seja pessoal E ore A gente não vai Simplesmente se aproximar Das pessoas Conhecer o coração E tal Pra nada A gente precisa De pessoalidade A gente precisa Realmente se importar Com a vida Daquela pessoa E isso também Vai nos levar A oração Então uma forma De ser pessoal É orar Pela pessoa Isso quer dizer Que nós Amamos essa pessoa Que nós Temos ela Em nosso coração E nos preocupamos Ele dá o exemplo Do encontro de Jesus Com a mulher samaritana Veja Jesus estava indo Pra Galileia E aí fez um arrudeio Porque ele tinha Que passar por Samaria Por quê? Porque ele precisava Encontrar Com essa mulher Ou melhor Essa mulher Precisava de um encontro Com Cristo E ele O Ed Fala aqui Que ele foi Deus Ele é Deus E se comportou Como servo E amigo Então nós Vamos também Da mesma forma Ser amigos E ser servos Como é ser servos? Nós vamos colocar A necessidade do outro Acima das nossas Precisamos sim Nos importar Com os nossos irmãos E esquecer um pouco Da gente Que a gente já pensa Na gente muito E também Ser amigo O que seria ser amigo? Oferecer o ombro Dar suporte Te acolher Dizer Olha minha irmã Eu não sei muito O que te dizer Mas eu estou aqui Eu posso Posso orar por você? Como é que eu posso Te ajudar em oração? A sexta lição É Converse sobre sofrimento Nós vamos conversar Sobre as alegrias Mas também nós precisamos Conversar sobre as tristezas Sobre o sofrimento Sobre as aflições Nós precisamos ver O que a palavra de Deus Nos diz sobre o sofrimento E aplicar as situações E oferecer auxílio A pessoa E lembrar essa pessoa Que mesmo diante das dificuldades O Senhor está fazendo algo Que nada é em vão Então nós precisamos Falar sobre o sofrimento E oferecer auxílio Através do que a palavra de Deus Nos diz A sétima lição É que nós precisamos Além de conversar Sobre as coisas boas Sobre os sofrimentos Nós também precisamos Conversar sobre o pecado Não é tipo Varrer essa parte Para debaixo do tapete Não Nós precisamos Falar sobre o pecado Porque como ele fala aqui O sofrimento Nos entristece Mas o que faz Separação entre nós E Deus É o pecado E aí ele fala Que existem três formas Da gente ficar sabendo Do pecado de alguém Ou essa pessoa Vindo confessar a nós Pedindo ajuda Ou nós vermos Essa pessoa no pecado Ou alguém Vindo contar Sobre o pecado Dessa pessoa E para cada situação Nós iremos lidar De formas diferentes E ele dá aqui Um exemplo Que eu achei Muito legal De um cara Que provavelmente A forma como ele fala Provavelmente Ele traiu a esposa E o que ele faz Ele não simplesmente diz Olha eu vi você Traindo a sua esposa Ou alguém chegou Para mim E me disse Que você estava Traindo a sua esposa Isso é verdade Não Ele chegou e dizendo Olha meu irmão Você tem viajado Muito a trabalho Eu já passei por isso E eu vejo Como é mais difícil Resistir às tentações Quando não tem pessoas Que nós conhecemos Por perto Como é que você Tem lidado com isso Veja Veja a sabedoria Não simplesmente Já chegar Mas Mas ter Esse contexto Sabe Para que aquele irmão Fale sobre suas dificuldades Ou até confesse O seu pecado E para que a gente Possa oferecer O auxílio E uma coisa Bem legal Que ele fala aqui Cito o exemplo Da carta de Paulo Aos Coríntios Na primeira carta É que a gente Primeiro precisa Falar do que há de bom Paulo inicia Sua carta Dizendo Ah Eu dou graças a Deus Pela vida de vocês 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 são maravilhosos Só que veja Porém Vocês têm Estado em muitas dissensões Para Pronto O restante é só Em amor Mas Entende E por fim A oitava lição É Lembre-se E reflita Então ele traz A necessidade Que nós temos De estar sempre Lembrando disso De quem nós somos Em Cristo Da necessidade De unidade Do seu corpo E que nós precisamos Nos dispor A ajudar Nós precisamos Ter essa disposição De auxiliar uns aos outros De suportar uns aos outros Suportar não no sentido De aturar Mas no sentido De dar suporte De oferecer auxílio mesmo E ele fala Sobre a questão Do amadurecimento Que através Das nossas pequenas atitudes Vai gerando amadurecimento E ele dá Dois exemplos De duas situações Uma Em que nós ouvimos muito Que é Você Você é maravilhoso Você pode Confia em você mesmo Continue Que Deus Vai te abençoar E por outro lado O outro extremo É Não Você precisa se esforçar Mais para que Deus Te ame Você precisa se esforçar Mais para ser Abençoado por Deus Por isso que você tem Passado por tantas dificuldades Você precisa se esforçar mais Quando a gente entende Sobre quem o Senhor é Sobre sua graça Sobre o seu perdão Nós ficamos menos Suscetíveis a cair Nessas falácias E isso é o resultado Do amadurecimento Isso é resultado De uma comunidade Forte Que ajuda uns aos outros Que ensina uns aos outros E tem crescido Em conhecimento E graça do Senhor Então gente Esse foi o resumo Desse livro Eu espero que vocês Tenham gostado No final de cada capítulo Tem algumas discussões E é muito legal Chama as amigas Para ler também Tentem fazer isso Tentem reunir grupos menores As meninas do grupo De leitura A gente já estava Conversando sobre isso E elas já estavam Super animadas Em formar Pequenos grupos Para ler esse livro Juntos E isso vai ajudar Demais Então é isso pessoal Um cheiro Um queijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau